Para resolver a desigualdade educativa, não chega uma organização, não chega uma pessoa, não chega uma escola. Eu consigo trabalhar o pensamento crítico enquanto trabalho a matemática. Eu consigo trabalhar a autonomia com qualquer outra das disciplinas. Mas será que nós estamos a dar à escola, aos professores, a possibilidade de se formarem, de se reinventarem? Sim, abrir mesmo as portas da escola, trazer outras pessoas, trazer outras pessoas que pensam de forma diferente, que trazem uma visão diferente da realidade, que trazem uma forma diferente de aplicar aquilo que eles estão a aprender na escola. Se nós formos olhar para os resultados, no fundo as médias de entrada na faculdade, as médias mais baixas são as pessoas que vão para a ação social, assistentes sociais, na educação social, e a segunda são os professores. Isto é exceçador. E depois, acho que o sistema não soube, no fundo, adaptar-se às mudanças que foram acontecendo na sociedade. Cada vez mais os adunos têm acesso a uma formação. Portanto, a escola não precisa de dar toda a informação, precisa de ajudar a escolher a informação. Porque quantas vezes a informação que trazem é completamente errada. A pessoa tem que mostrar que pode não saber. Não é? E assumir. Olha, não sei, mas vou procurar e amanhã discuti-los. A dificuldade que é gerir um conjunto de 30 alunos, atrás de 30 alunos, ou que sejam 20, mas com um conjunto de dificuldades, com um conjunto de problemas que traz para a sala de aula. Onde é que o sistema, este sistema de créditos, olha para os resultados deste professor em particular? Não é? As direções têm um papel importantíssimo. Porque a direção da escola define a cultura. Nós encontramos escolas em que há uma direção difícil, muito focada na hierarquia, muito controladora. Numa escola assim, o menino está satisfeito. Isto passa da direção, para a subdireção, para os diretores do departamento, para os professores, e chega aos alunos com uma facilidade. Enquanto temos outras direções, que são absolutamente incríveis. E que o que querem é ver o que podem fazer diferente, o que podem fazer melhor. E dar autonomia aos diferentes grupos com que trabalham. Seja aos diretores do departamento, seja aos professores, seja aos próprios alunos, envolvê-los, criar assembleias, dar voz aos alunos, dar voz aos pais. E que dão tempo para que isso aconteça. Isto muda a cultura da escola por completo. O entusiasmo com que os professores trabalham. A vontade com que estão na escola. A liberdade que dão aos alunos. Que dão a si mesmos para fazer coisas diferentes. Porque sabem que quem está acima, não está à espera da nota X. Quem é que escolhe a direção. De que forma é que são avaliados. De que forma é que são colocados naquela posição. A formação que têm enquanto diretores.